Neto Berola leva por dentro, faz o passe para o Ricardo Oliveira, ela caiu na frente dele, ele conseguiu o domínio, saiu do golelo, chegou o Nilson, bateu, para fora! Para fora! Você já ouviu falar no Inacreditável Futebol Clube? Esse aí, por exemplo, pode ser quase campeão do Inacreditável Futebol Clube.